Com dois, nove, igual eu terminei hoje, tem que treinar muito. Eu não tenho muita referência de trabalho sobre isso, tá? Tô sendo bastante sincero. Mas o Love mais um eu vejo, porque o Love é privilegiado fisicamente. Eu vejo o Love muito parecido que nem o Emerson Sheik, um cara que vai jogar até seus 37, 38 aí tranquilamente, e que tem essa força pra acompanhar e chegar junto com o Pivot. Mas parecido que nem ele jogou com o Adriano no Flamengo em 2010. Acho que isso aí é um privilégio pra qualquer meia, né? Ter jogador de qualidade ali na frente, que dá opção pra armar jogadas. Acho que vai ser muito importante pra mim, pros outros meios, como o Sornosa, Arauz, Matheus e tal. Então, tomara que o Love venha pra nos ajudar, como ele nos ajudou em 2015. É um jogador de muita qualidade, como o Bocelli e o Gustavo também estão na grande fase. Acho que a gente tá bem servido ali na frente.